Fala galera do Bitech, tudo certinho com vocês? Becker aqui no seu canal de tecnologia e hoje nós vamos falar sobre livros digitais versus livros físicos. Afinal de contas, os livros digitais vão acabar com os livros físicos ou não? Bom galera, recentemente eu comprei um Kindle pra mim. Na verdade eu já tinha um leitor digital, que é o Kobo, que é esse aqui que eu tô na mão, que tem até review no canal pra vocês. Mas eu comprei o Kindle porque a Amazon tava com um serviço que é chamado Kindle Unlimited, onde você assina, paga uma assinatura mensal e tem direito a uma biblioteca gigante de livros e pagando só R$19,90 por mês. É como se fosse um Netflix dos livros. E aí eu fiquei pensando, né, a questão do livro digital versus o livro físico, quais são as vantagens e desvantagens. Existe muita discussão, porque quando o livro digital saiu, né, os e-readers, foi assim uma bomba, porque falaram, meu, agora vai acabar com os livros físicos. Dentro desse aparelhinho aqui, você consegue armazenar mais de 10 mil livros. Ele é pequeno, você leva pra qualquer lugar, ele não junta pó, ele não ocupa espaço, enfim, tem diversas vantagens em relação ao livro físico. Mas ao mesmo tempo, a gente tem aquelas pessoas saudosistas, que não querem perder o contato físico com o livro, né, o cheiro da página, a folha amassada, o barulho do livro, a marcação da página, enfim, é o contato. Tem gente que é sinestésico, né, como eles falam. São pessoas que gostam de ter contato com o produto. E realmente é uma coisa gostosa você ler um livro físico, né, você correr as páginas, você sentir o cheiro dele, a textura do livro e tudo mais. E eu sou da seguinte opinião, galera. Eu acho que, obviamente, o livro físico nunca vai deixar de existir, até porque a gente tem outras condições que o livro digital não atende, né. Pra quem faz muita pesquisa, por exemplo, diversas aplicações, você precisa do livro físico, porque você não consegue, o livro digital não atende. Você, às vezes, tem que fazer marcação, você tem que toda hora abrir a página aqui rapidinho, botar pra outra página, tem que olhar a figura e tudo mais. E esses livros não atendem muito bem esse tipo de uso. Eu gosto muito de fotografia, como eu já falei pra vocês. A minha namorada é fotógrafa e ela tem diversos livros físicos, obviamente, de fotografia. É muito diferente quando você precisa fazer uma consulta e buscar alguma coisa, digamos, não rápida, mas até pra visualizar as imagens, pra fazer marcação de página. O livro físico é muito melhor. Pra quem pesquisa muito, eu acho que é uma vantagem você ter, obviamente, o digital, mas o físico não consegue ser substituído nesse sentido. Eu fiz faculdade de direito e sei muito bem disso. É legal você ter todos os códigos dentro de um aparelhinho desse aqui, mas muitas vezes ele não é muito prático quando você quer consultar. É meio chato, às vezes, você encontrar as coisas aqui. Então, eu vejo da seguinte forma. O livro digital, ele tem suas aplicações muito boas pra quando você quer ler um livro, pra entretenimento, realmente, você vai viajar, você leva isso aqui pra tudo que é lado, você tem uma biblioteca gigantesca aqui conectada à internet e tudo mais. Mas pra uma aplicação mais profissional, pra uma pesquisa e tal, o livro físico não vai deixar de existir. E também aquelas pessoas que gostam de ter o livro na mão ali, né? E uma outra coisa que foi uma decepção muito grande pra galera, é que a gente achou que quando o livro digital foi lançado, que os preços iam cair muito, porque você não tem mais a questão de impressão, você não tem mais a questão de logística, você não tem mais nada disso. Só que não foi o que aconteceu. Pelo menos aqui no Brasil, os preços dos livros digitais são um pouco mais baratos do que os livros físicos. Coisa de tipo 5 reais de diferença entre um e outro, no máximo. Então, isso também não dá um ânimo muito grande pra aquelas pessoas, principalmente que já gostam mais do livro físico, partir pro livro digital. Eu tô amando o Kindle, vou até fazer uma análise dele no canal pra vocês, mais detalhada, mas tem as aplicações, como eu falei pra vocês, que o livro físico eu acho que eu também não abriria mão. Mas o Kindle pra mim tá sendo ótimo. Eu adoro ter ele, eu levo ele pra tudo que é lado, é super prático, você pode levar pra praia, pra onde você quiser, tá tudo ali. Tem vários livros ali na sua mão, num negocinho desse tamanho aqui. E aí, o que você acha? Você acha que realmente o livro digital vai sobrepor, vai acabar com o mundo dos livros físicos, ou que vai ser realmente um equilíbrio, o livro físico realmente nunca vai deixar de existir. Comentem aí, falem o que vocês acham. Se você não assinou o canal, por favor assine, tem bastante vídeo sobre tecnologia, clica nesse quadradinho que tá aparecendo aqui em cima, do Btec, tem mais de 100 vídeos pra você aí, vídeo novo toda semana, com diversos assuntos, de forma simples e descomplicada, beleza? Tem também o canal da minha namorada, que é o Mundo de Lully, onde ela fala sobre fotografia, vlog, do it yourself, várias coisas legais pra você acompanhar. Beleza, galera? Então obrigado por acompanhar esse vídeo, nós nos vemos no próximo vídeo, e até mais. Valeu!